O Deus do Impossível, o Deus do Impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Eu me chamo Agnaldo, estou esposo da Lei de Mar, tenho 62 anos. Eu vou começar falando que o nosso padre hoje, o padre Rodrigo, ele deixou um slogan dele, muito legal, que eu achei muito legal. Palmares, lugar de gente feliz. Então nós estamos aqui para falar de Palmares, sim, e eu bato palmas nesse slogan. Palmares, lugar de gente feliz. Realmente é um lugar de gente feliz. Eu vim para cá, conforme o Lei de Mar já falou, em 1968, nós somos um dos fundadores daqui. Palmares sempre tranquilo, e não tinha igreja. Depois de 17 anos, aproximadamente, 16, 17 anos, foi feita uma capela, porque tudo era feito na associação. Catequese era feita na associação. Tudo era feito na associação. Depois foi fundada a nossa igreja, para ser mais preciso, foi dia 16 de 11 de 1976. Hoje eu me lembro do meu primeiro padre, que eu vou falar meu primeiro padre, porque eu não lembro de outros. O primeiro padre, para mim, na época, foi o padre Guilherme de Caminada, que hoje nós temos até uma avenida ali em Santa Cruz, com o nome dele, em homenagem a ele. Avenida Guilherme de Caminada. E, lá em cima, na igreja onde foi fundada, nós íamos para lá, sim, até aquela rampa. Era muito difícil subir ali, porque quando chovia, era escorregão em cima de escorregão, era água em cima de água. Mas, mesmo assim, na perseverança, na perseverança, a gente subindo, subindo, subindo. Hoje está uma maravilha, né? Hoje está uma maravilha. Quanto às pastorais, eu vou ser bem sincero, que eu demorei um pouco, vamos dizer assim, enturmar na igreja, participar da igreja, melhor dizendo. Eu demorei um pouco, sim. Até que, quando houve ali uma gincana, que a Lady Mara também falou aqui da gincana, eu não esqueço nunca mais dessa gincana, em que me chamaram para participar, inclusive, meu genro, o Ronaldo, era um dos coordenadores. Qual foi a gincana? Nós tivemos que escalar aquele morro ali todinho, onde a gente vê do outro lado o bairro de Paciência. Então, como pastoral, pastoral de música, o que eu fiz também ali na nossa igreja Santa Rita, foi dirigir a oficina de oração. A oficina de oração é um trabalho, não é um ensinamento, porque não há professor. É um trabalho muito bonito, muito bonito, onde as pessoas, elas mudam, sem querer as pessoas mudam o seu interior. Oficina de oração é vida. Quem não procurou saber, procura saber sobre essa oficina de oração é vida, que é um trabalho muito bonito. É um trabalho de transformação mesmo. Hoje, eu persevero, persevero, fico pedindo a Deus, graças a Deus, eu estou nessa perseverança, pedindo a Deus, sempre tocando, sempre dando o meu pouco que eu tenho para Jesus. E eu quero deixar um abraço aqui nesse momento, nesse momento, para uma pessoa que sempre trabalhou na paróquia Santa Rita de Castro, que é o Sr. Hobbes, chegou ao Edmar e falou. Eu deixo um abraço aqui para ele, tá? E o nosso saudoso, saudoso Hernandes. Sr. Hernandes, onde o senhor estiver agora, que Deus esteja contigo, eu tenho certeza que Deus está contigo. Porque o teu trabalho foi muito bonito aqui em Palmares. Tá? Um abraço para vocês. 45 anos vivendo o impossível. Jesus, Jesus, Jesus.